Reboque espacial, corre! Você não vai conseguir! É tarde demais, reboque espacial. Só vai ter tempo de rebocar uma dessas minivans galácticas antes daquela estrela virar supernova. Mas qual delas está com o seu amado gato espacial? E qual delas está com o crone malvado dele? Continua! O Homem Parquímetro é tão assustador. Docinho, posso entrar no Forte de Travesseiros? Já sabe as regras do Forte Docinho. Bobocas não entram. Oh, eu sei. Dá play aí, Florzinha. Temos que descobrir o que acontece com o reboque espacial antes da aula amanhã, senão a chata da Sherry ou Spoiler vai contar o final pra gente. Uh, Sherry ou Spoiler. Muito bem, meninas. Hora da cama. Podem assistir o programa do Trator Espacial amanhã. Oh! Sou a Florzinha Poderosa, negociadora de hora de dormir. Por favor, leia a solicitação autenticada para estender a hora de dormir e para assistirmos ao próximo episódio de Reboque Espacial. Ah, de parte da primeira parte também. É, é, são dados muito interessantes. Ah, está bem. Somente mais um episódio. Yeeey! Você, Reboque Espacial, aceita a roboberta como sua legítima esposa? Bebe, 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 bebe. Continua! O próximo, Florzinho, o próximo! Meninas, hora da cama. Mais um, vai, por favor! Vocês disseram isso quatro episódios atrás. Sou a Florzinha Poderosa, colunista da hora de dormir. Tenho uma gravação sua afirmando que nos ama e faria qualquer coisa no mundo por nós. Sim, é claro, mas... Reboque Espacial, ouça minhas palavras. As palavras do sinaleiro. É hora de revelar seu segredo mais profundo e sombrio. E o segredo é... O quê? Lindinha, o que você fez? Nada, que eu saiba. Meninas, abaixem-se! Professor! O que está acontecendo? Meninas, laboratório, agora! Consegui! Professor, por que bateu nos travesseiros? Meninas, deixem-me explicar. Eu venho trabalhando com afinco no codinome Projeto Soneca. A criação do travesseiro mais confortável do mundo. Quem é que disse que ciência não dá sono? Tô certa, Lindinha? Eu não entendi. A meta não era construir somente uma coisa confortável, mas um travesseiro capaz de pensar sozinho e tão inteligente que pudesse prever suas necessidades e se afofar de acordo. Ai, ciência, tem alguma coisa que ela não faça? Mas alguma coisa deu muito errado. O travesseiro que eu fiz era confortável demais. Um só aconchego e você dorme na hora. Olha, eu odeio ser estraga-prazeres, professor, mas a gente tem um problema maior e o nome dela é Sherry ou Spoiler. Você não entende? Sim, talvez... Não. O travesseiro escapou. Ele está à solta na casa. Na casa? Mas é lá que eu moro. O travesseiro não vai descansar até que nós todos descansemos. Ai, não! Rápido! No quarto do pânico! Não temos um quarto do pânico, Lindinha? Qualquer quarto vira um quarto do pânico se tiver bastante pânico nele. Meninas, é nosso dever deter o travesseiro antes que ele se liberte e ponha toda Townsville para dormir. Pode me soltar agora. A área está limpa. Florzinha, qual você acha que é o segredo do reboque espacial? Agora não é a hora. Mas eu acho que ele ainda ama a neutrona. Eu acho que o reboque espacial era um fantasma o tempo todo.